Serrão, sua vez. Nada de anormal que num momento de extrema radicalização da judicialização da política ou da politicagem, você escolhe o termo, a Procuradoria-Geral da República mande abrir uma investigação sobre suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre no momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo, por uma determinação bem subjetiva da ministra Rosa Weber, indica que a Procuradoria não pode ficar de braços cruzados e tem que apurar. A gente fica bem evidente que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, jogou para a galera. De duas formas. No primeiro momento, ele agrada ao próprio Supremo Tribunal Federal, mandando abrir uma investigação. Se a investigação vai dar em alguma coisa, aí são outros 500. Outro ponto também é que esse é um momento em que o Procurador também se utiliza desse expediente para dizer, estou vivo, sou candidato a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal ou, se Bolsonaro não me indicar para lá, que me reconduza para o cargo de Procurador-Geral da República em setembro, quando vence o mandato dele. Então, esse momento é um momento esquisitíssimo. Momento brasileiro lamentável em que o Poder Supremo cada vez mais tenta mostrar e provar que ele está acima de todos e acima de tudo, tentando garantir aí uma soberania que não existe sobre os demais poderes. Os poderes republicanos originários são executivo, legislativo e judiciário. Poder Supremo, Suprema Corte ter o poder que ela tem hoje, isso só acontece porque o Brasil tem uma Constituição de 88 super mal regulamentada, um país que tem um regramento excessivo absurdo e que exige interpretações constantes do Supremo Tribunal Federal. Outra prática hedionda que também abala a nossa institucionalidade é que partidos políticos a todo momento descobriram o golpezinho, eles acionam o Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República para fragilizá-lo o tempo todo. Então, a grande incógnita de hoje é se Bolsonaro vai suportar essa pressão gigantesca que é exercida contra ele a todo momento. Uma pressão crescente, previsivelmente crescente e que vai aumentar ainda mais quanto mais se aproximar a eleição de outubro, novembro de 2022. Então, é hora do Brasil discutir nosso modelo institucional que está falhando assustadoramente. O Poder Supremo está mandando mais que os outros. Está dizendo que quem manda sou eu, só que nós não estamos em um Estado absolutista, nós não estamos em uma ditadura do judiciário. Então, é hora de rever esse modelo.